Então vamos falar um pouquinho sobre essa prova JLPT é a prova de proficiência assim como eu tenho TOEFL sei lá, essas TOEIC TOPIK do coreano, isso ou com essas CFR não, CFR é do português tem de português? eu nunca fui atrás eu esqueci o nome mas enfim, é dificílimo enfim você vai avaliar o nível de vocês, aí no japonês é dividido do N5 ou N1 subindo o N1 é mais mais avançado e o N5 é o primeiro nível sim aí aqui bem resumidinho tem um mais ou menos mais ou menos não são as partes da prova de acordo com cada nível e aí como a gente vai ver o N5 a gente deixou destacado quais são as três partes? sem ser então a gente tem aqui a parte de escrita e vocabulário né que os dois dentro do mesmo gramática e compreensão de texto também dentro da mesma parte e por fim a compreensão auditiva né então são três bloquinhos né três blocos você vê que a parte de escrita e vocabulário é extremamente curta né então são várias questões que você tem que bater o olho e saber a resposta assim né se você bate o olho e não sabe a resposta é bem provável que você não consiga não vai dar tempo de fazer ela porque é muita questão pra pouco tempo sim é bastante bastante questão pra 25 minutos né é aí aqui gramática e compreensão o segundo bloco né tem 50 minutos mas é bastante coisa também porque aí tem texto pra ler né e depois o Chokai que é o áudio né o listening é todo mundo faz junto né então assim acabou acabou exatamente né começa a prova na hora que o áudio começa a tocar e acaba a prova na hora que o áudio acabar então geralmente a exatamente né a dica que todo mundo recebe quando vai fazer a prova é anota a resposta direto no gabarito porque não dá tempo de passar a resposta pro gabarito né os fiscais já vem tirando a prova da sua mão exatamente acabou o áudio tá o fiscal já lá ó recolhendo é recolhendo aí aí o N5 é dividido assim né em três partes até o N3 são três blocos né tem intervalinha né aí no caso do N2 e N1 são dois blocos só aí fica cento e poucos minutos direto sim ela tem longa é tudo junto aí aí depois o Chokai também uma hora ou cinquenta nossa é muita coisa mas é divertido eu não sei eu lembro que eu fiz eu fiz a prova as provas né as provas que eu fiz do JLPT todas elas foram bem legais assim em geral é é divertido quando você tá só trabalhando olhando a galera sofrendo né não não mas aí quando eu fui prestar mesmo a prova eu achei interessante assim a prova ser fiscal também é divertido não nego não é divertido também mas prestar a prova também é legal desde que você não tenha a pressão de meu Deus se eu não passar eu tô morto se você não tiver essa pressão assim é bem legal se você tiver essa pressão é um pouco mais difícil sim sim é isso aí aí ó vou ter que passar por tudo isso pra renovar visto vixi tem que fazer essa prova pra renovar visto caramba riondinho gambate 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 você consegue sim você consegue sim aí aí aqui temos a divisão dessa prova do N5 tem a primeira parte de escrita vocabulário tem a primeira questão eles chamam de mondai e ti é o tipo de questão aí depois tem 10 questões desse tipo de 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 questão mondai e ti e tem 10 mondais dentro do mondai e ti é meio confuso mas é assim é tipo aquela questão do Enem que vem questão número 5 aí responda as questões número 6, 7, 8 com base isso é tipo isso é o tipo de questão nesse caso mondai o do 1 até o 6 o tipo de questão aí de kanji transformar em hiragana saber a leitura do kanji depois o contrário do hiragana você tem que saber o kanji aí depois tem que completar a lacuna com um termo tem um espacinho lá aí tem que achar a frase com o mesmo sentido tem vários tipos de questão aí vejam que são 10, 28, mais 5 30 38, 33 3 23 questões em 25 minutos em 25 minutos é menos de uma questão por minuto né é é mais de uma questão né desculpa mais de uma questão por minuto contrário mas essas de kanji pra hiragana e hiragana pra kanji são rápidas mesmo né se você estudou direitinho vai rápido e depois a parte de gramática e compreensão que tipo de questão que tem a gente começa com aquele de completar a lacuna com um termo bem parecido ali com o do vocabulário né 16 questões disso depois a gente tem a posição do termo na sentença então é uma parte sim que você tem que colocar em ordem né você tem que colocar as palavras em ordem pra formar a sentença né tem 5 questões disso né depois a gente tem o tipo de né de completar a lacuna com o termo no texto né então você vai completar ali com a palavra que falta né depois a gente vai ter alguns textos curtos no caso 3 textos curtos pra você responder questões sobre eles e aí depois textos médios e só 2 né e por fim a gente tem onde pegar informações do texto muitas vezes o texto pode ser um panfleto algo do tipo aí depois na parte de audição tem tem imagens né figurinhas pra ajudar aí esse aqui dá pra chutar com um pouco mais de de diversão assim você olha as imagens acho que é esse aqui aí qual é o tema né tem uma conversinha lá e você marca aí tem a situação também qual a situação que aconteceu né a gente vai fazer uma dessa e o que que a pessoa disse uma tal pessoa vai estar indicando quem que falou né o que essa pessoa falou e tem umas que é só ouvir sim ai essas daqui são são né você tem que estar bem confiante nas outras porque isso daqui dá um pouco mais de trabalho é sim sim eu lembro que primeira vez que eu fiz um nível mais difícil o N2 aí eu aí começava assim o que o fulano fala aí meu amigo fica zoando assim Einstein to Newton hanashiteimasu aí ele não entendia porcaria nenhuma e depois o que ele falou sei lá entendi nada tá muito rápido essa essa é uma parte é uma parte interessante né quando você pega tipo o N1 né porque o N1 já é nível fluente mesmo você pega as primeiras duas partes né de escrita, vocabulário no caso do N1 só tem duas partes né que é tudo junto escrita, vocabulário, gramática compreensão de texto é tudo um bloco só mas você pega esse primeiro bloco os japoneses tendem a errar mais e aí a parte de compreensão de áudio eles acertam tudo e aí quando é estrangeiro é o contrário né a pessoa geralmente tende a acertar mais na parte de escrita, vocabulário gramática e tal e aí na parte de compreensão auditiva ela começa a errar mais né então tem um processo inverso é bem engraçado é né é que a gente não ouve todo dia né como um nativo exatamente que coisa mais difícil mas vamos lá a gente não vai ter 25 minutos né a gente vai fazer com bem mais calma isso aqui vai durar menos de 25 minutos essa parte de escrita vocabulário mas não vai ser um minuto por questão é não vai é não vai a gente vai abordar bem assim mais detalhes e tal então isso aqui é só um exemplo então como que é o cabeçalho não o enunciado do mandai 1 então a gente vai ter aqui nossa eu só sei o cacô então então seria a palavra da linha né que tá sublinhada aí como é que fica em hiragana escolha a melhor opção de 1, 2, 3, 4 sempre tem essa terminação escolha a melhor opção de 1, 2, 3, 4 aí esse é o rei rei é o exemplo isso aqui é fácil né então começa com o ano prerr wa wakai desu ano prerr wa wakai desu aí isso aqui já tem a resposta né aqui é o o kaito yoshi é como você vai preencher então tem quatro espacinhos igual o vestibular porque tem aquela correção automática então você tem que preencher bem pretinho tá nada de fazer x preencher com lápis 2b ou 4b eu levava uns 4b rapidinho meu Deus aí a última vez eu tinha só uma 07 aí uma 07 que eu nem lembro acho que era hb é o hb dá mais trabalho é o hb dá mais trabalho o melhor é número 2 assim é sim mas era 07 então 4b aí com um pincel você mas só pode lápis isso é importante só pode lápis exatamente bom isso aqui então é fácil né é só olhar o kanji e ver qual que é a leitura em na escrita né e aí qual que é no caso a gente já tem a resposta ali que é a número 3 né então ele fala c1 c1 e aqui você pode ver que o o n o jlpt não tá de brincadeira porque ele já coloca duas opções que talvez uma pessoa meio desatenta colocasse né que é você colocar sensei com e igual ele tá no it ou sensei né como tá sensei né que muita gente fala né tem muita gente que escreve sensei desse jeito o número 2 ali acho que eu nunca vi ninguém escrever então acho que é aquela que você tem certeza de que tá errada é sensei é tipo falar serve serve em vez de serve serve é falando serve serve sensei 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 seria muito boa é talvez um japonês que é não é muito bem alfabetizado mas fala fluentemente pode ser que ele escreva sensei ele marque a sensei né ou sensei porque fala sensei né e não sensei né exatamente tem essas coisas o louco ó Sayori mandou aqui fiz um teste com 12 anos eu era ni 2 ô louco uau shibarashi shibarashi ah mas ela falou que eu vivo com a cultura japonesa desde que nasci ah então é fala em casa uau sugois sugois né ai ok então esse é o exemplo da mondai 1 né gente agora pra valer ho temos aqui este kanji aqui quando eu fazia nem olhava eu nem olhava a frase eu só olhava o kanji olha o kanji marco todo isso né se você já tem o kanji bem memorizado é tipo perfeito assim né às vezes a frase ajuda um pouco em como falar e tal porque bastante gente lê assim e as opções encaixam ali pelo contexto é verdade né mas se você lembra só olhando o kanji melhor ainda você tem pouco tempo mesmo tem não precisa ler o desnecessário oh hyonjin botou quatro já estão respondendo aqui na fúria atarashi cha atarashi kuroma atarashi cha ou atarashi kuroma sempre tem essas coisas de roiro pra confundir você tem que estar esperto tem que estar esperto é às vezes com tem tem ou com bolinha eu já caí nessas oh ai eu não sei se eu caí ou não porque eu não sabia qual resposta qual pergunta eu acertei e qual eu errei ah tá é verdade ah não mas os muladinhos que eu fazia ah ai 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 nossa é um kuruma um um tem tem ah naná falou que era quatro é quatro também kuruma e o gabriel falou que é cha cha ou cha será que a gente tem mais a resposta de alguém aqui hum ai isso aqui me lembra foi a andréia que falou eu ainda não cheguei nesse episódio do do say nan say nan oh say kusou é kusou isso ele aquele amigo dele burrão lá que ele viu ver o kanji que tem três desse aqui ai ele fala cha 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 é um kanji que tem três desse mesmo é muito boa se não sabe nem é isso aí é isso aí tá certo bom vamos ver aqui a resposta temos ele sozinho kuruma kurumada é o carro né e esse aqui do lado esse é o den sha né você vê que é o mesmo kanji ali de kuruma só que como ele tá junto com o kanji de den muda a leitura dele e vira sha e aí ele vira den sha que significa trem então seria um carro elétrico elétrico um veículo elétrico é o trem é o trem se for carro elétrico aí não fala den sha né que coisa é não um carro que tem bateria e tal um tesla da vida né é isso mas kuruma é um tipo carro mesmo né pode ser carro qualquer tipo de carro é que nem quando o cara do metrô fala que cada metrô ou trenzão ele é um carro eles falam carro mesmo né ou ônibus ah tá chegando outro carro ele não fala ônibus ele fala carro né e esse carro automóvel que a gente conhece como carro tem outro nome pra ele também né que é automóvel de do sha mas enfim então é sha ou kuruma a leitura né então cha não é não é o cha o cha é de o cha pode ser o cha aí então kuruma sozinho kuruma aí opção número quatro quatro isso ah eu estudei não colocando aqui o a bolinha é mas enfim dá pra saber aí tá tá